O tema aqui hoje é predestinação. Será que os primeiros cristãos falavam sobre isso? Ou isso só começou a ser discutido agora com Calvino e com Armínio? Não! Eu vou mostrar como que eles criam e vou mostrar um embate que houve. E eu fiquei muitos meses estudando acerca de um grupo gnóstico daquela época. Que a gente vai estar mostrando as raízes do calvinismo. Então, eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Nós temos aqui duas escolas, Antioquia e Alexandria. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Próxima página. A escola de Antioquia, escola fundada por Pedro e Paulo. Uma escola com uma interpretação literal das escrituras. Que conseguia enxergar o reino de Deus de forma literal, depois da vinda de Jesus. Enxergando no reino os salvos, igreja, as nações, os que não fazem parte da igreja e os condenados. Igreja reprovada, ele deve ser nações reprovado. Não é que está cortado ali. É nações que está escrito ali. Dá para ver ali? É isso mesmo? Nações reprovadas, exatamente. Então, sintetizando. O que eles criam aqui? Eles acreditavam que Jesus iria voltar depois da grande tribulação. Eles acreditavam que haveria um reino milenar literal. E eles acreditavam que havia igreja e nações. Nações, essa que é a igreja de hoje, do século XXI, não tem nem ideia do que é. Elas nem cogitam isso. Qual é a pregação da igreja de hoje? Ou você aceita Jesus, ou você vai para o inferno. Ou você tem Jesus, ou você está condenado. Em parte, isso é verdade. Mas eu não posso estabelecer isso como uma verdade absoluta. Porque senão, o que vai ser dos índios que não ouviram o evangelho? O que será das crianças aportadas? Se for estabelecer isso como uma verdade absoluta, eu vou ter que sair condenando todo mundo. E só quem aceitou Jesus é que vai ser salvo. E na região 1040, que existem milhões e milhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho hoje, no século XXI, vai condenar também? Vai lançar a água de fogo em chove também? Então, são perguntas que muitas pessoas não fazem. Mas por já estarem num contexto onde o evangelho já o alcançou, aí tem esse discurso meio que fatalista. Ou vem para Jesus, ou está condenado. Eu disse, em parte, isso está certo. Mas existe uma outra questão que não é abordada, e é o que a gente vai começar a abordar nesse seminário. Vamos lá. Tem também a escola de Alexandria. A antiga escola de Alexandria era o berço dos saberes e ciências, por cerca de 700 anos. Principalmente entre o século III a.C. até o século IV. Essa escola tinha como base de interpretação as filosofias gregas, romanas e egípcias. Lendo as escrituras de forma simbólica, e negando a existência do reino de Deus literal, e das nações do reino. Enxergando apenas os salvos igreja e os condenados que não são igreja. Então, para eles, o reino milenar é simbólico, está começando agora, aliás, já começou, já é existente. E só vai ser salvo quem tem Jesus, quem não tem, está condenado. Dessa forma. Eles simplificaram as coisas. Ao passo que a escola de Antioquia tem todo um estudo. Vamos estudar o reino milenar. Vamos estudar a salvação das nações que não ouviram Jesus. Tem todo um estudo em torno disso. Alexandria não. Simplificou tudo. O reino milenar é hoje, precisa ficar estudando os profetas, precisa ficar estudando ninguém. Está tudo certo. É Jesus. A primeira ressurreição é o novo nascimento. E quem aceitou Jesus está salvo? Porque o nosso reino está condenado. Eles simplificaram. Só que essa simplicidade acabou atrapalhando a visão e baçando. Porque eles condenaram todas as nações. Praticamente, a igreja não vai reinar sobre ninguém. Sobre quem a igreja vai reinar? Que reina é esse? Onde os reis vão reinar sobre reis? É isso? Já ouvi a gente falar isso. Ah, os reis vão reinar sobre reis. Igreja reinando sobre igreja. Irmãos, nós não vamos reinar sobre reis. O único rei dos reis é Jesus. Ele é o único rei dos reis. Nós vamos reinar sobre as nações. Você aprendeu muito bem isso nas aulas. Vamos recapitular essa aula aqui na sexta-feira. Vamos lá. Então, veja. Eu vou pegar aqui alguns textos dos primeiros cristãos. Aqui é Clemente de Roma. Clemente de Roma foi discípulo do apóstolo Paulo, segundo o rei da tradição. Vamos ver o que ele fala aqui a respeito da predestinação. Então, eu quero que você entenda essa primeira parte. Eu vou dividir em várias partes essa palestra. A primeira parte é o que pensavam os cristãos, os mestres da escola de Antioquia. Essa é a primeira parte. Vamos ver aqui. Quanto ao resto, que o Deus que tudo vê e é Senhor dos Espíritos e de todos os seres vivos, que elegeu o Senhor Jesus Cristo e por meio dele nos elegeu para sermos o seu povo particular. Eu aprendo duas coisas aqui. Primeiro, Jesus também foi eleito. Jesus também foi predestinado. Isso está na Bíblia. Tem vários textos. Você vai ver esses textos no sábado. Jesus também foi eleito. Se eleição tem a ver com... Porque a gente vai ver daqui a pouco sobre a fé prevista, que era com os ensinos arminianos. O que ele está querendo dizer? Que o Pai sabia que Jesus iria crer nele? Que Deus iria saber que existe Deus e iria ser fiel? Não faz sentido. Então, quando o texto fala que ele foi eleito, o Pai elegeu Jesus, ele elegeu Jesus para quê? Para nós, a eleição, não faz sentido dizer que está atrelada à salvação. Porque como é que fica o pensamento aqui de Clemente? E o pensamento bíblico, que a Bíblia fala isso. Agora, se você entende que eleição tem a ver com propósito, aí fechou a conta. Então, o Pai elegeu Jesus para um propósito. Aí tudo bem. Aí tudo bem. E por meio dele, por meio de Jesus, isso está lá em Efésios, nos elegeu para sermos o povo particular dele. A propriedade peculiar. E ele está tirando esse texto da onde? Esse texto lembra o quê? O texto de Êxodo. Que Deus escolheu o quê? Israel para ser a sua propriedade particular. E Deus escolheu mesmo Israel. Deus não escolheu Egito. Deus não escolheu a Síria. Deus não escolheu a Etiópia. Deus não escolheu Israel. E de Israel, aquele povo ali que ele escolheu, Deus chama de propriedade particular. E o que que Israel fez para merecer essa eleição? Se é o próprio povo que rejeitou a Jesus. Foi duas vezes para o cativeiro. Isso impediu de Deus eleger Israel? Não. Então, eleição não tem a ver com salvação. Eleição tem a ver com propósito. Vamos mais para o próximo texto aqui. Apeguemos-nos, portanto, aos inocentes e aos justos, porque eles são os eleitos de Deus. Para que haver brigas, ódio, disputas, divisões e guerras entre vós, não temos nós um só Deus, um só Cristo, um só Espírito de graça, que foi derramado sobre nós em uma só vocação. Vocação. O que que é vocação? Propósito. Chamado. E ele fala, olha, eles são eleitos de Deus. Os inocentes, os que não causam divisão, os que não causam disputas, não fazem guerra, todos esses são os eleitos. Ou seja, eles sabiam quem era eleito. Você vai ver vários textos aqui na aula de sábado, onde eles se comunicam um com o outro, chamando de eleito. Olha o Rufo lá, o eleito no Senhor. Eles sabiam que eram eleitos. Eles sabiam disso. Paulo, ele fala, porque o Senhor nós escolheu. Ou seja, ele sabia que era um eleito. Que era um escolhido. O grande problema é entender o que que isso significa. Porque se for para a linha arminiana, o que que a linha arminiana ensina? Que Deus, pela sua pré-ciência, viu quem iria ser fiel e a esse elegeu. Pô, será que Paulo está dizendo isso, então? O Senhor que já sabe que eu estou salvo. Ou Rufo, o salvo no Senhor. O que vai perseverar até o fim. Não pode. Então, a eleição não tem a ver com Deus viu quem iria ser salvo. E Deus elegeu para ser salvo ou ser condenado. Como Clemente, eu estou mostrando aqui textos da Patrística. Clemente diz que é o quê? Vocação. Vamos para mais um texto. Mais um dele, ó. Aliás, é isso mesmo. É isso mesmo, vamos lá. Quanto a nós seremos inocentes desse pecado. E com orações e súplicas assíduas, pediremos que o Criador do Universo conserve intacto. Ou seja, conserve, ou seja, Deus. É a oração de Jesus, né? Seu guarda, guardes. Guardes que foram o quê? Eleitos, ó. Conserve intacto o número. Número dos seus eleitos no mundo inteiro. Por meio do seu amadíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que ele está falando? Existe um número. Não é todo mundo. Vambora. Quem quer ser eleito aí? Eu quero ser todo bem ser eleito. Vambora. Primeiro que a eleição foi feita antes da fundação do mundo. E segundo, que uma hora Jesus tem que vir, irmão. Vai ficar salvando todo mundo, todo mundo eleito. Uma hora tem que acabar. E quando é que acaba? Lembra que está lá em Romanos 11? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é plenitude? O número. Até que haja completado o número dos gentios. Que número é esse? A Bíblia fala lá em Gênesis. É um número incontável. Só Deus sabe. Ninguém pode contar. É como as estrelas do céu. Quem é que pode contar? Ninguém sabe. Mas tem um número. Tanto tem um número. Vamos pensar no seguinte. Na última semana, Daniel. O que Jesus falou acerca das mulheres? A idades grávidas. Se fosse do propósito de Deus que todo mundo, todo mundo, fosse rei e sacerdote, é justo o Senhor voltar tendo mulher grávida e criança ali? Não. Porque teria que esperar essa criança crescer, desenvolver o entendimento, para ela poder querer ou não aceitar Jesus como salvador. É justo o Evangelho chegar aqui nas Américas só no século XVI? Mas não é da vontade de Deus que todo mundo seja rei e sacerdote? Então já era para o Evangelho ter chegado em todo o mundo já no primeiro século. E ali continuar sendo pregado. Porque se for da vontade de Deus que todo mundo seja, aí, meu irmão, nem reino milenar tem que ter. Porque que vai ter gente nascendo no reino milenar e não vai ser rei e sacerdote? Não está no gibi. Qual é a explicação sem contradição? De fato, o Senhor escolheu pessoas. Vamos ver aqui, mais um texto. Portanto, aproximemos-nos dele da santidade de alma, erguendo para ele mãos puras e sem mancha, e amando nosso Pai benévolo e misericordioso, que nos fez o quê? Particular da sua eleição. Ou seja, isso é algo que parte dele, não é parte minha. Participar, é, eu falei particular, é por isso que eu falei parte dele, não é participar. Participar da sua eleição. Ou seja, é ele que nos fez participar. Parte dele. Se origina dele. Provém dele. Por isso que Jesus falou, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a voz. Foi ele que escolheu. Foi ele que nos fez participar. Foi ele que nos chamou. Foi ele que nos escolheu. Foi ele, como diz Paulo, nos alistou. Com efeito, assim está escrito. Quando o Altíssimo repartiu as nações ao disseminar os filhos de Adão, e estabeleceu as fronteiras das nações, conforme o número dos anjos de Deus, a porção do Senhor foi o seu povo Jacó. O lode de sua herança foi Jael. Ele está falando o quê? Assim como o Senhor escolheu a nação de Jael, ele também me escolheu. Você está vendo a analogia que ele está fazendo? Deus escolheu Jael. Deus me escolheu. Ele está usando o texto aqui de Deuteronômio como base para o que ele está querendo dizer. Em outro lugar diz, eis que o Senhor toma para si uma nação dentre as nações, como um homem toma para si as premisas de sua colheita. E dessa nação sairá o quê? O santo dos santos. Está percebendo que a eleição, ela parte única e exclusivamente de Deus. É dele. E é uma eleição que não tem a ver com obra. A gente vai ver isso nos próximos seminários. Nessa primeira parte da mensagem de hoje, eu quero mostrar para vocês que a igreja primitiva cria na eleição. Cria na predestinação. Mas como é que eles criam nisso? Qual é a maneira que eles acreditavam? A gente vai ver, tem muitos textos. Vamos lá. Vamos continuar. Policarpo. Aqui, discípulo do apóstolo João. Olha só. Participei grandemente da vossa alegria em nosso Senhor Jesus Cristo, quando recebestes os imitadores do verdadeiro amor. De fato, como vos era conveniente acompanhar-se os que estavam acorrentados com cadeias dignas dos santos, as quais são os diademas daqueles que verdadeiramente foram escolhidos por Deus e nosso Senhor. Está vendo aqueles irmãos que estão sendo perseguidos? Está vendo aqueles irmãos que estão sendo acorrentados? Eles são eleitos. Eles foram escolhidos por Deus. Esse é o diadema, o galardão deles. Por eles terem sido escolhidos, por eles terem sido eleitos por Deus, o preço é carregar a cruz. O preço é negar a si mesmo. O preço é ser perseguido. E isso não é vergonha? Isso é diadema. Mas para eu participar desse diadema, dessa coroação, desses galardões, eu preciso primeiro ser escolhido. Escolhido para quê? Para sofrer como ele sofreu. Porque se com ele sofremos, com ele reinaremos. Então a eleição, ela é para fazer tudo aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez? Se santificou, buscou o Pai, rejeitou o pecado, passou pela porta estreita, foi perseguido. Então ele é um exemplo. E quando nós fomos eleitos nele, nós fomos eleitos nele para ser como ele é. Ou seja, para passar pelas mesmas aflições que ele passou. Que é o que Jesus falou. Assim, vão vencer o mundo, vocês vão vencer também. Todas as promessas. Então a eleição, e ele sabia quem eram os eleitos, é para forjar em nós um caráter de rei. Forjar em nós um caráter de Cristo. Forjar em nós o caráter de santo. Por que que ele escolheu Israel? Para que a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal. O que que eles fizeram? Rejeitaram a eleição. Para quem está pensando que eu estou dizendo que não perde, né? Perde sim. Perde sim. Eles rejeitaram a eleição. E o que que Deus faz hoje? Deus deixa de eleger as pessoas? Não. Mas o fato de você ser eleito não significa que você não precisa passar pela porta extensa. Você tem que passar. Porque se não passar, você vai ser reprovado. Então, a quem muito mais é dado, muito mais se é cobrado. Ah, eu quero ser eleito. Beleza. Então vem sofrer como ele sofreu. Vambora. Vem sofrer como ele sofreu. Ah, nós somos o povo especial. É o povo especial mesmo. Cadê as costas com a marca de Cristo? O povo quer ser eleito, mas tem medo do anticristo? Que conversa é essa? Quer ir morar no céu? Quer ter medo? Não. Eu quero logo subir. Anticristo o quê? Mas quer ser eleito. Mas não quer ser perseguido. Quer ser eleito, mas não quer sofrer. Quer ser eleito, mas não quer carregar a cruz. Ah, meu irmão, tu não está com cara de eleito nem aqui nem na China. Mas não está mesmo. Está com cara de criação, de nação. De eleito, não. E olha lá. Porque tem criação que vai ter, vai ser muito mais elogiado. Ao passo que vai ter eleito, que Jesus vai falar assim, ó. Apartai-vos de mim, maldito. Nunca vos conheci. Você operava milagres, você se profetizava, falava em língua, expulsava demônio. Mas não tinha intimidade comigo. Eu te dei poder, mas você não usou esse poder para se aproximar de mim. Fogo eterno. E aí? Agora não adianta não. Você é eleito mesmo. Mas tem que passar pela cruz. Agora não tem como voltar atrás, não. Vamos lá. Ó, Irineu de Leão. Quem é perfeito desde antes da criação? Recebêssemos nós, criados há pouco, o crescimento dele que é o único bom e excelente. Recebemos a semelhança com ele, daquele que possui a incorruptibilidade. Recebêssemos este dom, depois de sermos o quê? Predestinados a ter a semelhança com ele. Ou seja, eu só recebi o dom de ser semelhante a ele, porque ele primeiro me predestinou. Isso aqui é patrística, tá? Tem gente que está falando, ah, isso aí é moderno. Não é moderno não, isso aí é antiguíssimo. 185 depois de Cristo. 185 depois de Cristo. Os que ainda não existíamos, fôssemos criados, segundo a pré-ciência do Pai, e no tempo determinado pelo ministério do verbo. Jesus. O que ele está querendo dizer ali? Que eu nasci quando Deus quis que eu nascesse. Você não nasceu por um acaso. Você nasceu no tempo determinado pelo ministério do verbo. Por isso você não foi abortado. O que a gente fala para os irmãos quando vem na igreja? Ah, irmãos, Deus tem um propósito na tua vida. Ah, é mesmo, que bom. E tem mesmo, Deus tem propósito com muita gente. Mas tem gente que Deus não tem esse propósito, por isso a pessoa é abortada. Porque se Deus tivesse, ela não ia ser abortada. Porque quando Deus escolhe desde o ventre, o diabo não toca. O Senhor me escolheu desde o ventre, aprove Deus pela sua graça, me escolher para ser luz para os gentios. Duvido que o diabo mete a mão se Deus escolheu. Duvido. Não mexe. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Por isso que você vê pessoas sendo abortadas. Porque essas pessoas que foram abortadas e já estão salvas, tá? Já estão salvas. O reino é das crianças. Já estão salvas. Deus não tinha um propósito com ela para serem reis e sacerdotes. Aí, pela permissão do pai, porque o diabo não tem o poder de fazer o que ele quer. O diabo não tem o poder de sair tirando vida do jeito que ele quer. Você conhece a história de Jó? O diabo tinha o poder para tirar a vida de quem ele quer, irmão? Não, ele não tem a chave da morte do Hades. Quem tem é Deus. Então, se o diabo tira a vida de uma pessoa aqui na Terra, porque Deus permitiu. Deus permitiu. O diabo não está fazendo a festa que ele quer, não, irmão. Isso aí é deísmo. Onde Deus não tem o controle de tudo, não. Tem o controle de quase tudo. Ele é meio todo poderoso. Mas, na igreja primitiva e na Bíblia, Deus conta todos os nossos dias no ventre, quando ainda nem éramos nascidos. Salmo 139. E várias textos mostrando da eleição, antes da fundação e no ventre. E por que para uns Deus permite ser abortado e outros não? Porque para esses que foram abortados, a salvação dele já está garantida. Deus não vai nascer um lago de fogo em chove, mas não vai ser rei sacerdote. Porque para entrar no reino como rei sacerdote, necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Os que são de Cristo, ressuscitarão primeiro. Os que receberam o Espírito de Cristo. Paulo disse, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, os que não forem erentes não vão receber o Espírito de Cristo. Eles vão ser julgados de uma outra forma. A aula de sexta-feira. Mas o cara que você entenda como que a escola, os antiquenos, eles entendiam. Vamos ler aqui mais. Mais um texto agora. Mais um direitinho. Com efeito, Deus plantou a vinha do gênero humano. Primeiramente com a criação de Adão e a eleição dos patriarcas. Então ele está falando, olha. Adão, Deus criou sabendo quem estava sendo criado ali. Tanto é que quando ele cria Adão, o que ele fala? Sujeitar a terra. Dominar sobre os peixes do mar. Ou seja, vocês serão um governo. Adão e Eva representam o quê? Igreja. Não é isso que está lá em Efésios 5? Não nos chama dessa comparação? Deixará o homem, seu pai, a sua mãe, ou iniciar a sua mulher. E serão ambos uma só carne. Grande é esse mistério. Me refiro, porém, a Cristo e a igreja. O que você está querendo dizer? Aquele casamento é uma tipologia de nós e Cristo. O que aconteceu lá no Éden? Lá no Éden, Deus escolheu Adão e Eva para serem regentes, governadores do mundo. Que eles iriam reinar. Essa é a tipologia do reino milenar. Cristo e a igreja vão governar sobre as nações. É o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Grande é esse mistério. Me refiro, porém, a Cristo e a igreja. E aí, há essa eleição e também a dos patriarcas. Vamos lá, vamos avançar. Afraat da Assíria. Afraat, ele fazia parte também da igreja ortodoxa de Antioquia. Vamos lá. Os apóstolos fizeram o convite e os chamados são muitos. Ó, vocês escolhidos, preparem-se. A luz brilhou brilhante e bela. E vestes não feitas por mãos estão preparadas. O grito do casamento está próximo. Eu li o texto todo, né? Ele vai falar aqui da parábola das dez virgens. Vocês virgens, se preparem. Ele está falando para quem ali? Para cinco ou para dez? Para dez, irmãos. As dez eram eleitas. As dez eram escolhidas. Como é que você sabe que as outras elas escritas não tinham azeite? Claro que tinha azeite. Só que acabou. Apagou o azeite. Se a lamparina estava acesa, o que é assim de a lamparina? Azeite. Então, ela tinha azeite. Ela tinha o espírito. Só que ela vivia como uma nécia, uma louca. Ela era uma eleita. E quando Afraat da Assíria lê esse texto, ele está dizendo, olha, as dez virgens são todas eleitas. São escolhidas. Se preparem. Aí vem o noivo. Mas das dez, um não trouxe, cinco não trouxeram azeite de reserva. E as outras cinco trouxeram. Eram todas eleitas. Mas cinco foram reprovadas. E cinco foram aprovadas. Não à toa era chamado de virgens. Virgem, para mim, o que eu entendo na Bíblia, na Bíblia o que eu entendo é igreja. Não é isso que Paulo fala? Que eu vos preparo para vocês serem como uma virgem pura para apresentarem ao Senhor. Jamais que a Bíblia é chamar ímpio. Ímpios de virgem. Se está chamando de virgem, é porque no mínimo, no baratinho, ela tinha o espírito de Deus nela. Como é que a Bíblia vai chamar ímpios? Pessoas que não tem parte com ele. Que não recebeu o espírito de virgem. Virgem para preparar o caminho. Irmãos, não subestime a minha inteligência, não. Ali era a igreja. Igreja que uma parte foi salva e outra parte foi condenada. E a frase da Síria, quando ele vai usar o texto, ele vai dizer, escolhidos, eleitos. Vamos lá. Mais um agora. Aqui é hilário de Poitiers. Ele não era de Antioquia, mas ele lia os textos de Antioquia. E ele se familiarizou com essa doutrina da predestinação. Ele falou, nossa, isso aqui é muito interessante. Olha o que ele vai falar acerca de Jesus e acerca de nós. Vamos ler aqui, olha só. Se alguém disser que o Filho existia antes de Maria, somente segundo a pré-ciência ou predestinação, o que ele está querendo dizer aqui? Havia pessoas na época que diziam que Jesus era um ser criado. Você conhece a doutrina diária, o testemunho de Jeová. Jesus é um ser criado. Então, Jesus foi eleito, foi predestinado só na pré-ciência. Ou seja, ele não existia. Ele não era pré-existente, não era eterno. Mas somente na mente de Deus ele existia. Vamos lá, isso aqui ele está querendo dizer. E negar que ele foi gerado do Pai antes dos séculos e com Deus, e que todas as coisas foram feitas por ele, seja amaldiçoado. Anátema. Enquanto negam que o Deus de todos nós, o Filho de Deus, existiu antes de nascer em forma corpórea, alguns afirmam que ele existiu de acordo com a pré-ciência e predestinação. E não de acordo com a essência de uma natureza pessoal subsistente. Isto é, porque o Pai predestinou o Filho a ter existência algum dia, ao nascer da Virgem. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está explicando a fé dos herégeos. Os herégeos estão ensinando que Jesus foi criado. Que Jesus não teve uma pré-existência. Ele está explicando isso. Ele está amaldiçoando essas pessoas. Porque o Pai predestinou o Filho a ter a existência algum dia, ao nascer da Virgem. Ele foi anunciado a nós pela pré-ciência do Pai, em vez de existentes dos séculos, na substância da natureza divina. E que todas as coisas que ele mesmo falou nos profetas, a respeito dos mistérios, da sua encarnação e paixão, foram simplesmente ditas a respeito dele pelo Pai, de acordo com a sua pré-ciência. Ele está explicando o que eles estão acreditando. Não é que ele acredita nisso, tá? Ele está dizendo. Olha, eles estão dizendo, em suma, que Jesus não existia. Ele foi criado a partir de Maria. Entenderam? É isso que ele está dizendo, que os herégeos estavam ensinando. Consequentemente, esta doutrina perversa é condenada. Ela é condenada para que saibamos que o Filho nigeito de Deus foi gerado do Pai, antes de todos os mundos, e formou os mundos, e toda a criação, e que ele não foi meramente predestinado a nascer. O que ele está querendo dizer aqui? Diferente de mim e de você, Jesus, ele teve uma pré-existência. Ele é eterno. Ele é Deus. Mas ele foi predestinado. Porque está escrito que ele foi predestinado, que ele foi eleito. Ao passo que eu não. Eu fui criado. Mas eu também fui predestinado. Eu não meramente nasci. Eu nasci predestinado. E Jesus não. Jesus, ele é eterno, mas o Pai o elegeu. O que ele está querendo dizer? Que todo aquele que nasce, e recebe o Espírito, e vai até Jesus, é porque ele foi predestinado. O nosso nascimento, a nossa vida, tudo o que fazemos em pão do cristianismo, isso é resultado de uma eleição. Jesus, ao contrário de nós, também foi eleito. Só que ele é pré-existente. Ao passo que nós fomos também eleitos, mas nós fomos criados. Entendeu o raciocínio dele? Não é difícil, né? É só você entender que os dois foram eleitos. Só que um é eterno e nós não somos. Sintetizando, é isso que você está querendo ensinar. Amém? Vamos lá. Pré-existente. Jesus, ele não teve uma existência criada. Ele é eterno. Miquel 5.2 diz que as suas origens são desde a eternidade. Ele é o Logos. Ele é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E por ele foram criadas todas as coisas. E nada do que foi feito sem ele se fez. Então, ele é eterno. Assim como o Pai é eterno. O Pai foi criado? Não. Ele já é. Ele já existe. Ele é. Ele é. Eu sou. Ele é. E Jesus também. Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Então, ele é eterno. Ele não é um ser criado. Ele é eterno. Ele é todo poderoso. Ele é o nosso Deus. E nós adoramos. E por isso, ele não é um ser criado, como eu e como você. Mas isso não deixou de ser eleito. Porque eleição tem a ver com propósito. Amém? Vamos lá. São Jerônimo. Quem que ele vai falar acerca da predestinação? Eu estou falando todos que são da escola de Antioquia, tá? Escuta bem minha conclusão sobre este capítulo, depois da exposição, da interpretação deste. Paulo não diz, pois, ele nos elegeu antes da formação do mundo, quando então éramos santos e imaculados. Ele não falou isso. Não é que está escrito isso na sua Bíblia. Ele me elegeu depois de me ver santo. Ele me elegeu depois de me ver imaculado. Não é isso que está escrito. O que está escrito é que ele me elegeu para que sejamos santos e imaculados. Ele nos elegeu para sermos como ele é. Isto é, nós que anteriormente não éramos santos e imaculados, para que o sejamos em seguida. O que se pode dizer também dos pecadores convertidos a uma vida melhor. Então aquela sentença subsistirá. Nenhum vivente será justificado a teus olhos. A saber, ao longo de toda a sua vida, passado todo o tempo neste mundo, assim compreendido em todo caso, esta passagem vai de encontro àquele que diz que antes da existência do mundo, houve almas eleitas por sua santidade e ausência de toda a corrupção devido aos pecados. Quem que ele está combatendo aqui, irmãos? Armínio. E Armínio nem existia. Ele está combatendo a fé arminiana. O que a fé arminiana diz? Que Deus viu quem era santo, quem iria perseverar até o fim, é esse elegeu. O que ele está dizendo? Muito pelo contrário. A passagem de Efésios vai de encontro ao que Armínio diz. Porque antes que eu vivesse na santidade, eu fui eleito sem ser santo. Não havia almas eleitas por causa de uma santidade. As almas foram eleitas porque ele quis eleger. Você vai ver texto que fala sobre isso. Com efeito, dissemos anteriormente, Paulo e os que lhe são semelhantes. Não são eleitos e predestinados porque eram santos e imaculados. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só pegar essa cadeira aqui e jogar um pouquinho para cá. Não consegui ler aqui. Aí. Não são eleitos e predestinados porque eram santos e imaculados. Mas são eleitos e predestinados para que suas obras e virtudes os tornem santos e imaculados. Na vida que seguirá. E alguém ousa acusá-los de heresia, de Orígenes, após essa opinião? Aí você vai me perguntar, quem é Orígenes? Já já você vai saber quem é Orígenes. Já já você vai saber. Ele está lendo aqui um texto de Orígenes. E Orígenes, que é da escola de Alexandria, vai dizer. Deus elegeu pessoas por causa que ele viu a fé deles. O Orígenes vai dizer isso. Arminio vai comprar essa ideia. Só que a escola de Antioquia vai dizer. Não. O Orígenes está enganado. Não é assim. Deus não elege a pessoa porque viu santidade nela. Deus elege as pessoas para que elas se tornem santas. É isso que ele está dizendo. E é isso que a Bíblia diz. Porque a eleição não é por obra. Ninguém foi eleito por obra. Não é por santidade. Vamos continuar vendo? Olha, esse texto aqui, ele é fantástico. Ele é incrível. Efésios 1, 11. Se você abrir na sua Bíblia, não vai estar escrito dessa forma como a gente colocou aqui. Não vai estar. O texto reza assim. Em que fomos sorteados, predestinados, segundo a intenção daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Na tua versão e na minha versão, diz que ele nos escolheu para sermos feitos a sua herança. Só que a palavra herança não aparece ali. Não aparece a palavra herança. E aqui, como diz o enunciado, neste caso, a eleição, uma vez que não é por méritos, acabemos de ler isso agora de Jerônimo, mas pela graça, ela passa a ser aleatória e não condicional. Ou seja, deixa eu ver quem vai ser fiel para eu eleger. Não, ele elege porque ele quer. É graça. E encerra o assunto. E aqui o texto vai dizer que nós fomos sorteados. Próximo slide aí. Vamos ver o que diz o próximo slide. Ó, na versão em espanhol, eles traduzem como sorte. Tivemos sorte. Eles traduzem como sorte. Na versão em latim, diz também sorte. Tá? Por quê? Próximo slide. Porque a palavra que está ali no grego, é clero. Nós fomos eleitos por clero. É o que diz o texto. E o que significa clero? Atos 1,26. E lançou-lhe sorte. Caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os onze apóstolos. No caso de Deus, não que ele sorteou as pessoas. Deixa eu ver aqui quem é que eu vou sortear. Quem será? Quem será? Não, não. Ele conhece tudo. Ele é onisciente. Ele é preciente. Mas, ele escolheu aleatoriamente. Deste modo, a sorte implica em contemplação que partiu unicamente de Deus. e nas nossas traduções não diz sorte, diz herança. Por quê? Por quê? Nós fomos eleitos de forma aleatória, por contemplação, não foi por obra. Tá na sua Bíblia. Efésios 1,11. A nossa tradução está errada. A nossa tradução, ela está equivocada. Ah, não. Isso aí é só você. Isso aí é só você. Eu nunca vi nenhum teólogo falar isso. Isso aí é só papo teu aí. É só papo meu? Vamos ver aqui, então. João Crisóstomo, ele vai explicar esse texto de Efésios 1,11. Olha o que ele vai falar. Todavia, revelou a medida do possível. Por que motivo disse? Nele escolhidos por sorte. Predestinados? Mas acima dissera. Nos escolheu a que diz. Escolhidos por sorte. Uma vez, porém, que a sorte é casual. Aconteceu. Foi. Deus quis. Um, dois, eu quero esse, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse, quero aquele. Não quero saber se você vai ser fiel, se você não vai ser, se você vai ser igual a Judas, se você vai ser igual a Saúl, se você vai ser a Virgem Prudente. Vou escolher. É casual. Não proveniente do livre arbítrio, nem da virtude. Ah, ele escolheu porque ele viu que ia ser bonzinho. Negativo. Não foi por isso. Isso aqui é fé da igreja primitiva. Não foi. Mas, dependente da ignorância e do fortuito, e muitas vezes deixando de lado homens virtuosos. Quantas pessoas você já viu? Fala, rapaz, esse cara, só falta ser crente. Só falta ser crente, mas não vai para a igreja. Não recebe Jesus como salvador. É o que ele está dizendo. Existem homens virtuosos, e Deus não é né, de ser pessoal. Por quê? Isso aí é, é a graça de Deus. Né? Apresenta indignos, sem razão alguma. Vê como ele corrige. Diz, predestinados, pela decisão, daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade. Partiu único e exclusivamente da vontade dele. da sua vontade. Quer dizer, não fomos simplesmente escolhidos por sorte, eleitos, porque foi Deus que escolheu, e não fortuitamente, que obtivemos tal sorte, porque Deus chamou o segundo a sua decisão, de igual modo, escreve o mesmo na epístola aos humanos. daqueles que são chamados santos, e segundo o seu designo. O que ele está querendo dizer aqui? Que Deus não simplesmente me escolheu para ser salvo. Ou, me escolheu porque eu tinha que escolher. Não, não foi para isso que Deus te escolheu. Deus te escolheu para um propósito. Designo é propósito. Deus te escolheu para um plano. Deus te escolheu para que você pudesse completar a carreira, e ser semelhante a Jesus. Esse é o propósito. E vai dizer assim, cadê? Em tudo predestinado, expor decisão, isto é, destinou, e produzir leitos. Ele destinou, e você nasceu. Ele destinou, e eu nasci. Ah, a sorte não provém da virtude, mas, por assim dizer, do acaso. Como se dissesse, por sorte nos escolheu. Voltando aqui, por exemplo, viu-nos antes que fôssemos chamados por sorte. É admirável a presciência de Deus, que tudo conhece antes que aconteça. É porque Deus conhece mesmo. Deus não escolheu Paulo para ser apóstolo? Deus conhece tudo. Deus conhece tudo. Então, a eleição, irmãos, nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Isso aí é uma praga que veio lá da reforma. Não é para salvação. Eleição é para propósito. É só falar o que está na Bíblia. Eleito segundo o seu propósito, o seu designo. Fomos eleitos para um propósito. Propósito. Um plano especial que ele preparou para nós. Vamos lá. Próximo aí. Agora, eu quero mostrar, só antes de começar aqui. Você entendeu como criam os cristãos da escola de Antioquia. Amém? O que eles criam? Eles criam na eleição individual, pela graça, mas para um propósito. Que você pode perder ou não. Você pode perseverar até o fim ou não. vai depender de você. Até chegar esse momento, Deus te guarda. Você não morre, você não é abortado, Deus vai te segurando. Porque Jesus falou, aquele que o pai me deu esse virá a mim. Então, ele vai ter que ir até Jesus. A partir daí, é responsabilidade sua ser fiel ou não. Aí é a nossa responsabilidade. Mas essa era a fé da igreja de Antioquia. a igreja que cria nas nações. A igreja que cria no reino milenar literal. Como que criam os cristãos que não criam nas nações e não criam no reino milenar literal? Para eles, ou era a igreja ou era condenado. Como que eles criam? Vamos lá. Olha a origem disso aí. Mas, graças à bondade e ao amor de Deus pelos homens, por um favor milagroso, propriamente divino, este conhecimento de Deus chega a todos que foram predestinados. Porque Deus sabia de antemão que eles viveriam de maneira digna de Deus que eles teriam conhecido. Lembra de... Como é que é? Poitier? Que está escrevendo contra a origens. é contra esse argumento aqui. Que Deus viu quem ia ser fiel. Ah, então, como ele viu quem ia ser fiel, o que ele fez? Elegeu. Mas essa não era a fé da igreja de Antioquia. Isso foi uma fé que veio de uma escola filosófica. Grega, egípcia e romana. A igreja de Alexandria não é uma igreja ortodoxa dos apóstolos. é uma igreja que vinha trazendo raízes e ensinos filosóficos, platônicos, aristotéricos. E aí, não muito pensar, não muito pensar, não muito pensar, a eleição é para quem Deus viu que ia ser fiel. Claro! Se você não tem mais nações, eles eliminaram as nações da equação. Até, eu também iria crer dessa forma, se não tem nação, é até razoável pensar assim. Só que nós recebemos a revelação de que não existe somente igreja, existem as nações no reino. Como é que vão fazer com esse pessoal? De onde surgiu essa gente? tem que ter nação. Vamos lá. Próximo texto aí. Clemente de Alexandria. Tem um Clemente de Roma, que é de Antioquia. Esse aqui é de Alexandria. Vamos ver. Os já ordenados a quem Deus predestinou, sabendo antes da fundação do mundo que eles seriam justos. Isso aqui é fé da igreja, da escola, melhor dizendo, de Alexandria. Alexandria. Alexandria pensava assim. Vamos lá. Santo Agostinho. Aliás, Santo Agostinho vai falar de Pelágio. Aqui é o que Pelágio ensina. Vamos ver aqui. Portanto, diz o Pelagiano, ele previu quem seriam santos e imaculados pela escolha do livre-arbítrio. E por isso os elegeu antes da fundação do mundo naquela mesma pré-ciência. Sua na qual ele previu que eles seriam tais. Portanto, ele os elegeu, diz ele, antes que existissem predestinados os para serem filhos que ele previu serem santos e imaculados. fé. Aí, Pelagiano, até o herégeo, tá? Pelágio é o herégeo. Ele diz que o homem não precisa de Deus, de nada de Deus para ser salvo. Ele pode, por ele mesmo, sem nada de Deus, alcançar a salvação. Mentira. Não é assim, não é por aí, não. Ele é o herégeo. E ele acreditava numa fé prevista. Vamos lá. Agora sim, terceira parte da ministração. A primeira parte, escola de Antioquia, cria no reino milenar, cria nas nações. Eles criam numa eleição e eles criam no livre-arbítrio. A escola de Alexandria não cria no reino milenar, não cria nas nações, cria no livre-arbítrio, mas numa eleição de fé prevista, diferente da eleição incondicional da escola de Antioquia. Mas, mas, independente de cada visão, todos criam que existia o livre-arbítrio e todos combatiam o inimigo em comum. Aqui é que entra a cereja do bolo. Porque eles criam diferentes, mas existia ali os gnósticos. E esses gnósticos fez com que essas duas escolas acabassem se unindo contra essa heresia. Que heresia era essa que estava se levantando ali naquele momento? Porque independente de qual escola que fosse, Antioquia, Alexandria, todas as duas escolas acreditavam no livre-arbítrio. Você deu os textos comigo? Todas as duas escolas. As duas criam o livre-arbítrio. Mas aparece um movimento e esse movimento vai ter uma pregação. E aí, eles precisam se unir para combater esse grupo heresia. Que grupo heresia é esse? Vamos ver? Vamos lá. Existia um grupo religioso que remonta desde o período anterior à vinda de Cristo. Esse grupo era o chamado de caldeus que estudavam astrologia e astronomia. E eles ensinavam que tudo na vida dos homens já estava decretado pelas estrelas e pelos planetas. É um monte de astrólogo. Os caldeus. Eu conheço a Patrícia há mais de 20 anos. Eu via claramente eles combatendo um grupo. Mas eu não consegui identificar que grupo era. Eu via lá defendendo o livre-arbítrio tal, o livre-arbítrio. Mas, gente, quem que eles estão combatendo aqui? Não estão entendendo? E aí, agora eu descobri que grupo é esse? Era o grupo dos caldeus. Mas eu descobri sem querer, irmãos. Eu estava meditando uma coisa e descobri outra. Foi providência de Deus. Foi providência divina. E aí eu falei, agora eu vou caçar isso aqui. E não achava nenhuma informação, nenhum livro em português. Foi tudo em livros americanos. Então, é o seguinte, ó. Eu me baseei nesse livro aqui, que agora é a teoria, né? Do ensino clássico antigo, acho que é isso, né? E a Igreja do Oriente, uma história ilustrada do cristianismo da Síria. e esse livro aqui, Fundamento do Calvilismo Agostiniano, ele não tem impresso no Brasil, ele só tem pela Amazon. E aí você tem que ler ele traduzido pela IA, tá? Inteligência Artificial. E esse livro só tem em inglês, 400 reais. Então, o que é que eu fiz? Eu tive que comprar o da Amazon, né? Até porque não tem em português, só tem em inglês. E os outros dois livros? Irmãos, orem por mim, porque eu fiquei uns três, quatro meses fazendo pesquisa nesses livros, pegando o texto, traduzindo para o português. Então, valoriza esse trabalho, irmãos, porque a gente faz isso com amor. Para que a palavra de Deus chegue até vocês. Tá? A gente não está brincando de evangelho, a gente está querendo a verdade. A gente quer a verdade, irmãos. E Deus foi fiel. Deus foi fiel, irmãos. Vamos ver, então? Olha só. Aqui é um texto de Marcos Túlio e Sincero. Sincero não, Cícero, né? E olha o que ele fala acerca desses astrólogos caldeus. Vamos lá. Antigamente, poucos homens sabiam se uma coisa poderia ser feita legalmente ou não. Pois os homens normalmente não tinham registros. Aqueles possuíam um grande poder que eram consultados, de modo que até mesmo dias para a consulta eram implorados a eles de antemão, como os astrólogos caldeus. Isso aqui é só uma fonte para você entender que esses astrólogos eram chamados de caldeus. Mais um aí. Próxima fonte agora. Mais um de Marcos. Agora não tenho conhecimento de nenhum povo, por mais refinado e culto ou por mais selvagem e ignorante que seja, que não pense que sinais são dados de eventos futuros e que certas pessoas podem reconhecer esses sinais e prever eventos antes que eles ocorram. Primeiro de tudo, para buscar autoridade nas fontes mais distantes, os assírios, por conta das várias planícies habitadas por eles e por causa da visão aberta e desobstruída dos céus apresentadas a eles em todos os lugares, fez observações dos caminhos e movimentos das estreiras e tendo anotado, transmitiu a posteridade o significado que cada tinha para cada pessoa. Isso aí você conhece, na astrologia, Leamão, Cigano, não é? E naquela mesma nação, os caldeus, o nome que eles derivavam não de sua arte, mas de sua raça, tem, acredita-se, por meio de observação longa e contínua das constelações, aperfeiçoando uma ciência que os capacita a prever qual será o destino de qualquer homem e para qual o destino ele nasceu. vai pegando essas informações. Grupo dos caldeus, astrôlogos que definiam pelas estrelas o destino de cada pessoa. Caldeus, vamos lá. Nós chegamos em um momento histórico da Igreja Primitiva em que doutrinas de cultos de mistérios babilônicos com filosofias gregas entraram no corpo de Cristo misturando decretos divinos com a palavra de Deus em um verdadeiro sincretismo religioso. Está aí as burginangangas ungidas, está aí os decretos de Deus, a soberania de Deus. A soberania de Deus. Você está vendo de onde vem essas doutrinas calvinistas? É tudo pagão babilônico. Isso é paganismo. Isso é paganismo. Ah, os irmãos lá, não sei o que. Irmão, é paganismo. Eu não tenho outra palavra. Eu não tenho só esses textos, não. Vamos avançar. Você quer conhecer a verdade? Eu também quero. Vamos lá. Horácio em seu Caperdim, você conhece o Caperdim, aproveita o dia, dos cálculos babilônicos, ele diz o seguinte, não interrogues, não é lícito saber a mim ou a ti, que fim os deuses darão. Não interrogues. Oh, está questionando por quê? Para de questionar Deus. Ele escolheu, né? Nem tente os cálculos babilônicos, antes, aceitar o que for, quer muitos invernos não conceda Júpiter, quer este último apenas, que ora despedaça o mar, tirreno, contra as pedras vulcânicas. Então, havia a crença dos caldeus, babilônicos, astrólogos, que Deus já havia determinado coisas, destinos, decretado na vida das pessoas, e que ninguém poderia questionar a soberania de Júpiter. Como é que eu vou questionar a soberania de Júpiter? Se ele quiser que o mar venha causar um grande maremoto, é da vontade dele. Se ele escolheu pessoas para serem, santas ou serem condenadas, não importa, isso é o destino dos planetas, é eles que decidem. Mas tem que ouvir mesmo, para ouvir mesmo. É heresia. Paganismo, é heresia, é o que é mais aceita. Pode contar o local no que for aí. Eu não tenho medo, é isso mesmo. E falo na cara deles. Isso é mentira. Essa predestinação aí é mentirosa. Essa predestinação calvinista, calvinista, o que que calvinista fez? Ele simplesmente fez a exumação do corpo na reforma. Ressuscitaram uma doutrina que já foi condenada pela igreja primitiva. Essa doutrina foi condenada. E os caras vão lá e tem a cara de pau de trazer isso de volta. Tem a cara de pau. E não vem dizer que eles não conheciam, não, porque eles conheciam, sim. Tem muitos teólogos que conhecem, sim. Mas eles não pegam a verdade porque tem amor à religiosidade. Amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles conhecem a verdade. Eles sabem disso. Você acha que eles não conhecem os pais da igreja, que eles não liam? Claro que eles liam. Claro que eles conhecem. Mas eles não pregam porque eles não amam a Deus. Amam mais ao seu ventre. O seu ventre é o seu Deus. Ó. Pitágoras. Estou falando para você. O negócio é Deus salvar quem ele quer. É dever do homem suplicar a Deus que salve a todos. O Papa é de Deus. Se ele quiser salvar, ele salva. Se ele não quiser, não salva. Pitágoras. Filosofia. Apresentemos-nos uma ordem para ver-te, para que sejamos salvos. O conhecimento de ti é a salvação de todos nós. apresente um comando quando tu ordenas, nós somos salvos. As três estelas de sete. Isso é culto de mistério, irmão. Predestinação para a salvação é culto de mistérios, paganismo. Só falta falar que é bruxaria. Só falta falar isso. Irmãos, eu não vou ter medo. Posso ser cancelado, mas no reino dos salvos eu não vou ser cancelado. Não vou ser. É culto pagão. Essa doutrina é pagã. O que eu posso dizer com relação a isso? Arrependei-vos e creio no evangelho. Arrependei-vos e creio no evangelho. Isso é pagão. Vamos lá, tem mais textos. Mais um, pula aí. Aí, isso aqui, Albrecht Dailer, né, ele vai dizer o seguinte, Valentino, um gnóstico, ensinou que Deus ofereceu a mensagem da salvação a todo ser humano igualmente. No entanto, apenas os eleitos pré-determinados foram capacitados por Deus para aceitar esse convite. É o Paulo Júlio 2. Você sabe o que são os valentinos, irmãos? Era o grupo gnóstico, um herege de carteirinha. E Guirineu combate ele com toda a força. Você vai pegar uma apostila aí, você vai ver as fontes. Isso tudo foi fonte com pesquisa. Eu sei que vai ter gente que vai entrar no canal aqui, depois vai falar, vai começar a... Vai ser liberto. Se é, se tem um coração sincero, vai se arrepender. Não tem conversa com essa doutrina, irmão. Não tem que sentar e conversar, não. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Vai sentir como em chão nos ouvidos, mas tem que se arrepender. Vamos lá. O acadêmico Gylos Kispel articulou essa separação gnóstica valentiana dos eleitos, predestinados a não cair em tolice da maldita natureza maligna da maioria da humanidade. Ele está falando aqui, são dois gnósticos do primeiro e segundo século. Esse livro aqui é um livro americano de 1947. Não chega até nós essa literatura. os gnósticos, os maniqueístas, valentino, manis, eram todos calvinistas. Todos calvinistas, irmãos. Já tinha, vamos colocar assim, porque calvinho vem do século XVI. Pré-calvinista, vamos colocar assim, eram todos pré-calvinistas. Já havia grupos querendo encher o saco da igreja naquele tempo, querendo causar divisão. uma praga na igreja ali, que teve que as duas escolas se juntarem para combater eles. Mesmo pensão diferente. Vamos lá. Mais um, Bardessanes. Bardessanes, que também teve sua própria edição do texto do Evangelho, que não pode ser reconstruído hoje, se interessou pela astrologia caldeia e sua cosmogonia dualista, como o último Mane. Bardessan, via a criação como resultado de uma mistura de o bem e com o mal. Ou seja, maniqueísmo. É bem e mal. Quem é bem, não muda para mal. Quem é mal, não muda para bem. Conhece alguém falando isso hoje? Maniqueísmo. Maniqueísmo. E foi lendo o livro de Bardessanes que eu cheguei a esse conhecimento. Porque Bardessanes, ele era adepto dessa seita. E ele dá esse testemunho. Ele se converte mas ele acaba se encantando com a pregação de Valentino. E aí volta de novo para o seu próprio vômito. Olha só, vamos ver aqui. Esse aqui é o livro dele. Está 154 depois de Cristo. Qual é, esse aqui ele escreveu quando estava com uma boa consciência. Quando estava um cristão convertido. Qual é, portanto, a natureza do homem? Pois, eis que todos os homens diferem um dos outros em sua conduta, em seus objetivos. e somente aqueles que são de uma mente e de um propósito se assemelham uns aos outros. Mas aqueles homens que até o momento presente foram seduzidos por seus apetites e governados por sua raiva estão resolvidos a atribuir qualquer erro que comete ao seu criador. E está falando dos hereges. O que ele está querendo dizer aqui? Ah, o cara é ruim? É porque Deus quer que ele seja ruim. Senão, Deus abriu o coração dele. Ah, o cara é bom? É porque Deus foi bom. Porque Deus foi lá e abriu o coração dele. O senhor conhece quem pregando isso hoje? Ele aqui está descrevendo como que os caldeus acreditavam que por força do decreto e do destino, Deus já havia decretado e destinado quem iria ser bom e quem iria ser mal. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, ó. eles não consideram que a natureza não é passível de nenhuma lei. Pois um homem não é considerado culpado por ser alto ou baixo em sua estatura ou branco ou negro ou porque seus olhos são grandes ou pequenos ou por qualquer defeito corporal que seja. Mas ele é considerado culpado se ele rouba ou mente ou pratica engano ou envenenando o outro ou é abusivo ou faz qualquer outra coisa semelhante. Ou seja, Deus não vai escolher alguém pela aparência. Deus vai olhar é o coração. Não é que se ele é grande se ele é pequeno a cor, se ele é rico se ele é pobre é se ele tem boa conduta ou não. É isso que vai levar aquela pessoa à salvação. Ó, a salvação pela obra está aqui, ó. Vamos lá. Daqui este será evidente que por aquelas coisas que não estão em nossas próprias mãos mas que temos na natureza não somos de forma alguma condenados nem somos de forma alguma justificados mas porque aquelas coisas que fazemos no exercício da nossa liberdade pessoal. Eu não fiz porque Deus quis que eu fizesse no sentido de que me obrigou a fazer. Eu fiz porque eu pela minha livre escolha escolhi fazer. É o que ele está dizendo. Se forem certas somos justificados e temos direito a elogios e se forem erradas somos condenados e sujeitos à culpa. E está defendendo o quê? Livre arbítrio. Novamente o questionamos e dissemos há outros que dizem que os homens são governados pelo quê? Decreto do destino. De modo que às vezes agem mal e outras vezes bem. Não é ele que age bem ou age mal. É o destino que resolveu se ele vai ser bom ou mal. Quem ensina isso? Os pagãos. Eu também estou ciente ao Felipe de Barriama. Disse-nos ele que existem tais homens a quem eles são chamados caldeus e também outros que gostam deste conhecimento sutil como eu também já fui. Então ele estava lá e ele conheceu o que eles pregavam. Ele está dizendo eles ensinam isso que é o decreto do destino que define se a pessoa vai ser bom ou vai ser mal. Não é a escolha da pessoa é o destino dos céus é que vai escolher se ela vai ser boa ou vai ser má. E ele falou isso é a sutileza isso é a doutrina dos caldeus isso é astrologia culto de mistérios babilônia paganismo agora para a gente encerrar que é a última parte eu mostrei para vocês qual era a visão das duas escolas e mostrei para vocês que eles tinham um inimigo em comum que eram os gnósticos agora eu vou mostrar todos eles eu vou ler aqui de uma forma bem rápida tá todos eles criam no livre arbítrio agora eu vou mostrar os textos para vocês que eles estão combatendo alguém aqui quem que eles estão combatendo os caldeus vamos lá a Irineu de Leão as palavras que diz quantas vezes quis reunir os teus filhos e não quiseste ilustram bem a antiga lei da liberdade do homem olha aí livre arbítrio porque Deus o fez livre desde o início com a sua vontade e a sua alma para consentir aos desejos de Deus sem ser coragido por ele Deus não faz violência e o bom conselho o assiste sempre e por isso dá o bom conselho a todos mas também dá ao homem o poder de escolha como o der aos anjos que são seres racionais para que os que obedecem recebam juntamente o bem dado por Deus e guardado para eles enquanto os desobedientes serão justamente frustrados nesse bem e sofrerão castigo merecido pois se Deus na sua bondade lhes deram o bem mas eles não guardaram com diligência e não julgaram precioso e até desprezaram a excelência da sua bondade precisa de explicação esse texto? está muito explicado está muito alto explicado ele defendendo o que ele chama de a lei da liberdade vamos continuar lendo? vamos lá vamos para o texto aí carta de Barnabé eis portanto o que ele nos diz o sacrifício para Deus é um coração contrito o perfume de suave odor para o Senhor é o coração que glorifica o seu Criador irmãos devemos portanto cuidar da nossa salvação opa pode perder a salvação tá para que o maligno não introduza em nós o erro e nos atire como pedra de funda para longe da nossa vida eu é que tenho que preservar a minha santidade a responsabilidade é minha é minha mais textos Justino de Roma do que dissemos anteriormente ninguém deve tirar a conclusão de que afirmamos que tudo que acontece acontece por necessidade do destino está combatendo quem? os caldeus pelo fato do que dissemos que os acontecimentos foram conhecidos de antemão por isso resolveremos também essa dificuldade nós aprendemos dos profetas e afirmamos que esta é a verdade os castigos e tormentos assim como as boas recompensas são dadas a cada um conforme as suas obras se não fosse assim mas tudo acontecesse por destino não haveria absolutamente livre arbítrio olha aí com efeito se já está tudo determinado que um seja bom e outro mal nem aquele merece elogio nem este vitupério se o gênero humano não tem poder de fugir por livre determinação do que é vergonhoso e escolheu belo ele não é irresponsável de nenhuma ação que faça mas que o homem é virtuoso e peca por livre escolha podemos demonstrar pelo seguinte argumento vemos que o mesmo sujeito passa de um contrário a outro ora se estivesse determinado ser mal ou bom não seria capaz dessas coisas contrárias nem mudaria com tanta frequência precisa de explicação para esse texto? está muito claro irmãos que eles defendiam o livre arbítrio é Justino de Roma segundo século vamos lá na realidade nem se poderia dizer que uns são bons e outros maus desde o momento que afirmamos que é o destino a causa de bons e maus e que realiza coisas contrárias a si mesmo ou que se deveria tomar como verdade o que já anteriormente insinuamos isto é que virtude e maldade são puras palavras e que só por opinião se tem algo bom ou mal isso como demonstra a verdadeira razão é o cúmulo da impiedade da iniquidade calvinismo é o cúmulo da iniquidade afirmamos ser destino ineludível que aqueles que escolheram o bem terão digna recompensa e os que escolheram o contrário terão igual digno castigo com efeito Deus não fez o homem como outras criaturas por exemplo árvores ou quadrúpedes que nada podem fazer por livre determinação é instinto qual é a doutrina antópica que prega o instinto a graça irresistível instinto eu vou seguindo você fiel até o fim porque Deus quis eu não estou agindo por livre escolha eu estou agindo por instinto ele está falando você é cavalo você é jumento um quadrúpede que não tem poder de escolha um jumento não age com poder de decisão ele age por instinto você é assim não porque você foi criada a imagem e semelhança de Deus você tem poder de escolha olha aí nesse caso não seria digno de recompensa e elogio pois não teria escolhido bem por si mesmo mas nascido já bom nem por ter sido mal seria castigado justamente pois não seria livremente mas por ter mas por não ter podido ser algo diferente do que foi irmãos acho que isso aqui não precisa de explicação está muito claro está muito claro eles abominavam a doutrina de que o destino determina que vai ser bom e vai ser mal ele dizia assim isso é o cúmulo da impiedade da iniquidade é o cúmulo Deus respeita a livre escolha do homem vamos lá Tassiano da Síria entretanto o verbo antes de criar os homens foi a artífice dos anjos e algumas criaturas foram feitas livres sem ter em si a natureza do bem que não existe senão em Deus mas que se realiza através dos homens graças a liberdade de escolha desse modo o mal é castigado injustamente pois se tornou mal por sua própria culpa o justo é merecidamente louvado por suas obras pois não transgrediu a vontade de Deus embora por seu livre arbítrio pudesse fazer isso essa é a nossa doutrina sobre anjos e os homens essa é a nossa doutrina o que passar disso é o cúmulo da impiedade e da iniquidade vou pregar isso aí lá na na igreja reformada vou pregar isso daí vamos lá origens você está vendo aqui que as duas escolas que pensam diferente acerca da eleição no tocante de livre-arbítrio eles se uniram para combater essa apostasia aí as duas escolas se unem e dão as mãos porque esse assunto é mais importante dizer que não existe livre-arbítrio é uma apostasia muito grande isso é apostasia olha o que origens vai dizer no texto já citado o apóstolo não menciona a ação de Deus no caso de se tornar vaso de honra ou de desonra mas tudo nos atribui quando diz se alguém se purificar a si mesmo será um vaso destinado ao que é digno santificado e útil para o seu dono preparado para toda boa obra umas vezes ele não menciona nossa própria ação mas tudo parece atribuir a Deus quando diz o oleiro que trabalha o barro tem o poder de fazer a partir da mesma massa tal vaso para uso respeitável e outro para uso desprezível mas não há contradição entre as duas afirmações basta fazê-las entrar em acordo e das duas fazer uma só afirmação perfeita ah então tem vaso para desonra e vaso para honra tem mas só que o vaso para desonra escolheu ser vaso para desonra e o vaso para honra se purificou dessas coisas e se tornou um vaso idôneo para o Senhor e ele fala o origem vai dizer tem vezes que você lendo parece que é Deus que está fazendo isso tudo sem intervenção humana mas se você pegar o texto de Timóteo tem intervenção humana porque é um homem que escolhe então qual é a solução casa os dois textos e traz uma solução perfeita Deus age de acordo com o coração do homem texto sem contexto é pretexto perezinho não há contradição ele está pegando um texto está pegando outro texto está juntando os dois textos está dizendo está vendo aqui ora a Deus age ora o homem age e o final é o que ou é vaso para honra ou vaso para desonra isso aqui é Origenes falando ele está combatendo um grupo de pessoas que está pregando que Deus já criou pessoas mais e outras pessoas Deus criou como vaso para honra ele está combatendo isso vamos lá aquilo que vem de nós não é nada sem o conhecimento que Deus daquilo tem e o conhecimento que daquilo tem Deus não nos obriga a progredir se nós mesmo não fazemos também alguma coisa na direção do bem ou seja ainda que Deus nos conheça ainda que nós temos o conhecimento de Deus ele de nós ele não nos obriga a fazer nada tudo eu tenho que fazer na direção do bem sou eu que escolho fazer as coisas na direção do bem nem o que nós nos é próprio é algo sem o conhecimento de Deus que Deus tem dele e a capacidade de usar a liberdade com dignidade não pode destinar alguém a honra ou a desonra não é o destino que define se ele é base de honra ou para desonra mas é a sua liberdade que vai definir o seu destino é a sua liberdade é ele usar a liberdade com dignidade porque se ele não usar com dignidade ele vai ser base para desonra e não é porque Deus destinou isso ele está falando exatamente isso não é a ação de Deus Deus não pode destinar alguém a honra ou a desonra se ela não tem como matéria dessa diversidade a orientação da nossa vontade Deus de fato ele coloca livados para honra ou para desonra mas quem quis que Deus o fizesse assim fui eu é ele o operar é ele o terminar o completar mas se não houver uma cooperação da minha parte Deus não vai fazer nada eu preciso cooperar conforme a tendência dela é para o melhor ou para o pior essa demonstração do livre-arbítrio deve ser suficiente tem mais alguma coisa aí vamos ver teófilo está terminando tá gente Deus fez o homem livre e esse poder sobre si próprio Deus lhe concede como um dom por filantropia e compaixão quando o homem lhe obedece pois como o homem desobedecendo atraiu morte sobre si próprio assim obedecendo a vontade de Deus aquele que deseja é capaz de obter para si mesmo a vida eterna você quer então venha e beba da água da vida se você quer você vem e beba Atenagoras assim como os homens que tem liberdade de escolha quanto a virtude ao vício pois você não honraria o bem nem puniria o mal a menos que o vício e a virtude estava em seu próprio poder e alguns são dirigentes nas questões confiadas a eles por você e outros infiéis assim é entre os anjos vamos lá afrates todo aquele que se revertiu da armadura da água a armadura da água ali é um novo nascimento não tire a armadura para não ser condenado perda da salvação não apague o espírito todo aquele que toma escudo contra o maligno guarde-se dos dardos que ele atira contra ele todo aquele que recua seu senhor não tem prazer nele perda da salvação hebreus 13.8 oi volta ali volta ali hebreus 10.38 isso aí ó aquela que a alma voltar atrás o senhor não tem prazer nele a sua alma não tem prazer nele Cirilo de Jerusalém 313 e aprendam isso também que a alma antes de ver esse mundo não cometeu pecado mas tendo vindo sem pecado agora pecamos por nosso livre arbítrio por nosso livre arbítrio não ouçam eu lhes peço não ouçam quem? os gnósticos não ouçam eu lhes peço há ninguém que interprete perversamente as palavras mas se eu fizer o que eu não quero Romano 7.16 mas lembre-se daquele que diz se vocês quiserem e me ouvirem comerão as coisas boas da terra mas se vocês não quiserem nem me ouvirem a espada os devorará e novamente assim como vocês apresentaram seus membros como servos para a impureza e para a iniquidade para a iniquidade assim também agora apresentam seus membros como servos para a justiça para a santificação ele está mostrando que depende de mim se santificar ou não lembrai-vos também da escritura que diz assim como eles não se importaram de reter a Deus em seu conhecimento Romano 1.28 e o que de Deus se pode conhecer manifeste entre eles Romano 1.19 e outra vez feche seus olhos Mateus 13.15 lembrai-vos também de como Deus outra vez os acusa e diz contudo eu vos plantei uma videira frutífera inteiramente verdadeira como vos tornassem amargura ó videira estranha Deus vai lá e planta a videira oi? Jeremias 2.21 Deus vai lá planta a videira a videira abençoada a videira cheia do poder o que essa videira faz? foi Deus quem plantou o que essa videira faz? agora é estranha e infrutífera junta ribeiro de água esconde as coisas não caem não é isso? exatamente Salmo 1.3 Agostinho ó Agostinho o pior dos piores é que a gente estava no livre-arbítrio também vamos lá qual é a importância do fato de que em tantas passagens Deus exige que todos os seus mandamentos sejam mantidos e cumpridos como ele faz essa requisição se não há livre-arbítrio né o que significa o homem feliz de quem o salmista diz que sua vontade tem sido a lei do Senhor ele não mostra claramente que o homem por sua própria vontade toma sua posição na lei de Deus então novamente há tantos mandamentos que de alguma forma são expressamente adaptados à vontade humana por exemplo a não seja vencido pelo mal Romanos 12.1 e outros que importância semelhante como não seja como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento e não rejeite os conceitos de sua mãe passa aí Provérbios 1.8 e não seja não seja sábio aos seus próprios olhos Provérbios 3.7 e não despreze a disciplina do Senhor Provérbios 3.11 e não esqueça da minha lei Provérbios 3.1 e não deixe de fazer o bem aos próprios Provérbios 3.27 e não planeje o mal contra o seu amigo Provérbios 3.29 e não dê ouvidos a mulher viu Provérbios 5.2 e ele não está inclinado a entender como fazer o bem e ele se recusa a atender o meu mal conselho Provérbios 1.30 com inúmeras outras passagens das escrituras inspiradas do Antigo Testamento e o que todos eles nos mostram senão a livre escolha da vontade humana a pergunta é essa pergunta dele a gente sabe qual é a resposta sim existe livre-arbítrio todos defendiam todos defendiam o livre-arbítrio até Agostinho defendia até Agostinho Origenes que tinha uma fé diferente com relação a predestinação e a eleição defendia quando o assunto é livre-arbítrio e destino para traçar quem é bom e mal aí as duas escolas se unem para combater essa heresia eles esquecem um pouco aquela indiferença da eleição porque os dois acreditavam no livre-arbítrio Calvino Caldeu Calvino Caldeu João Calvino Caldeu pagão pagão irmãos pagão isso é paganismo amém irmãos vamos finalizar aqui vai dar 10 horas ainda tem muita coisa ainda tem amanhã tem sexta tem sábado tem domingo tá tem mais coisa na sua apostila mas eu queria mostrar para vocês como que a igreja primitiva ela cria vocês entenderam as escolas a diferença de um para o outro e no tocante ao livre-arbítrio as duas escolas pensavam igual para combater quem os gnósticos caldeus que migrou para valentianos para maniqueistas que ensinavam que Deus escolheu que ia ser condenado e que não ia ser condenado e que não havia livre-arbítrio no tocante a esse assunto as duas escolas são unânimes em combater esse paganismo que estava tentando infiltrar no corpo de Cristo amém